Se é por falta de adeus Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Eu não vou, vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Nosso amor era um canto divino, era um hino à bandeira Mas virou desencanto, sem rumo, sem paz, nem fronteira Era puro, era lindo e não tinha sequer inflação Se queimou que nem fogo de palha esfriando a paixão Vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Eu não vou, vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Nosso amor tinha um plano incomum, era um farto banquete Mas virou desengano fatal, um puxão de tapete E ficou no jejum de querer, só provou solidão Sem teto, sem terra, viveu sem viver emoção Vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Nosso amor foi um conto real, foi um doce regresso Mas virou desencontro, sem ordem, sem nenhum progresso Se perdeu na fumaça, no medo, na velha ilusão E no fundo acabou com os sonhos do meu coração Vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Eu não vou, vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Apesar de tanto mal, não te quero com maldade Vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Vai e segue o seu caminho, deixa a minha liberdade Vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Pra que eu viva como gente, na maior dignidade Vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade É o impeachment que eu quero Pra viver felicidade Vai com Deus, vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Eu não vou, vai com Deus Vai na paz da eternidade Vai com Deus, que eu não vou sentir saudade Eu não vou, vai com Deus